Meu Deus Atendem-me, Senhor Essa é a minha dor Lágrimas no altar Lágrimas no altar Eu sei que vou chorar Lágrimas no altar O Teu altar é santo, Senhor É aqui onde milagres acontecem Eu vou derramar toda a minha dor Toca-me, Senhor Lágrimas no altar Eu sei que vou chorar Lágrimas no altar Lágrimas no altar Eu sei que vou chorar Lágrimas no altar Vou abrir meu coração Vou abrir meu coração Lágrimas no altar Lágrimas no altar Ou lágrimas no altar Lágrimas no altar São lágrimas